Música E a âmbito tomada de posse da estrutura de CCI município Louten, Presidente CCITL Jorge Manuel de Arroz do Serrano Hateten, Louten e a Recursumano Barac no mostrei nebê potência bota da produção aian que fornece do município Seluc. Também o empresário Louten ou Ansira tem quebran, investe e rear a economia onde desenvolve a economia município no mostimor-leste a ter dependência bairro importado. E recursos humanos diários, recursos naturais diários nos ambientes de Belize-Ambor. Talvez a gente tenha tido de tido de bagasta, a ter oçane e município. A gente tem que ver com o irmão Fernando Barabez, que se tiveram, e os palos do Anzira, onde a gente tem os amiguinhos e o de Lima, e a gente tem que ver com a gente e os palos. Não é que a gente consulina o município de São Leão ou Aluporto. O CCI trabalha quando o município trabalha. O CCI trabalha quando o município trabalha. E os palos de PAHNESA moram a sair da cidade, tem que falar o nome de Métipo Larrantou. Todos os palos corraíram não tem o turismo fura aqui dentro de aqui. E a beba que o presidente eleito do CCI município de Fernando da Silva tem que ter a potência baseada por turismo e agricultura também durante o mandato, ele se investe em setor ruas. Antes de ir ao município de São Leão ou Aluporto, o presidente do CCI em Coraz não apela para o empresário Cira e continua o investimento e a área Cira não é bem, mas é um lucro que diversifica a economia. Rai Laran, Agustin da Costa, GMN.